Atenção, gente, atenção nessa matéria, nessas imagens de uma tentativa de homicídio agora há pouco na Zona Oeste de Londrina. Aliás, duas pessoas foram baleadas. Onde? Vejam só. A movimentação de equipes policiais e do corpo de bombeiros aconteceu na Rua Leste, no Jardim Vila Rica, onde duas pessoas foram baleadas. Michel Aparecido da Silva, de 25 anos, levou um tiro na mão e foi atendido pela equipe do SEAT. Ele contou que estava na rua, em frente de casa, na companhia do primo, quando dois homens, em um carro, passaram atirando. O primo de Michael levou um tiro na perna e outro no braço e foi encaminhado a Upa Sabará por terceiros. Policiais da P2 também estiveram no local, levantando informações para tentar identificar e localizar os bandidos que atiraram contra os dois. Polícia militar fez um cerco na região, mas infelizmente os atiradores já tinham fugido.